Música Fala pessoal! Tiago Rodel tem um currículo invejável no multinível e ele acabou de tomar uma nova decisão que certamente vai impactar diretamente na vida de milhares de pessoas Tiago conheceu o multinível em 2012 na Monavir por lá alcançou graduações estimadas e ganhou viagens para Cruzeiros, Disney, Las Vegas e Salt Lake City após a venda da Monavir para a Junesse Tiago decidiu fazer parte do sistema gigantes do grupo RinoD onde se consagrou como um dos poucos treinadores oficiais desse sistema se tornou um duplo diamante da empresa e capacitou milhares de pessoas em todo o Brasil além de incríveis resultados financeiros ele também foi premiado com mais viagens para Cruzeiros Cancun e com os bônus e liberdade que conquistou no negócio e conheceu lugares em todo o mundo também como Miami, Orlando, Cuba e Nova York após a sua passagem pela RinoD Tiago decidiu apostar na Maravilhas da Terra e por lá chegou a Black Diamond mesmo diante de bons resultados ele percebeu que ainda assim faltava alguma coisa para que a sua visão de futuro estivesse completa dentro do multinível foi então que um amigo o chamou para conhecer a Acmos empresa a qual ele sempre teve muito respeito por estar há mais de 11 anos no mercado com solidez e segurança para seus empreendedores e naquele momento Tiago decidiu apenas se cadastrar e começar a usar os produtos da empresa juntamente com a sua esposa e reza a lenda que na Acmos se você usa os produtos você não quer mais parar de usar após perceber o potencial dos produtos e se identificar com toda a linha da empresa Tiago decidiu que pesquisaria a fundo sobre o negócio e logo se deparou com alguns pontos que são cruciais para uma tomada de decisão tão importante quanto uma troca de empresa Segurança A Acmos está há mais de 11 anos no mercado e é uma empresa que nasceu para o multinível 100% brasileira e possui um corporativo sólido e íntegro Estrutura São três fábricas próprias onde 95% dos produtos são produzidos pela própria empresa Escalabilidade São mais de 60 franquias espalhadas em todo o Brasil o que permite construir um negócio em todo o nosso extenso território nacional Oportunidade São apenas 25 mil empreendedores ativos em todo o Brasil em um negócio que não para de crescer Quem é Acmos? Literalmente nada em um oceano azul Saúde financeira A empresa já fatura mais de 100 milhões de reais por ano e tem planejamento e estrutura real para faturar 1 bilhão até 2025 Com toda essa análise não restou dúvidas Tiago rapidamente se colocou como um novo empreendedor desse fenômeno no mercado chamado Acmos Desejamos a ele boas-vindas e que possa continuar ajudando milhares de empreendedores a transformarem suas vidas em todo o Brasil e no mundo Em breve nós voltaremos com mais novidades de lideranças que estão movimentando o mercado Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal Beijo do News E aí